Onde eu nasci, a gente crescia sem muita perspectiva. O futuro das crianças era trabalhar na roça, igual foi com nossos pais e nossos avós. Eu nunca imaginei que teria chance de segurar um lápis e estudar. Foi por causa do Bolsa Família que tive acesso à educação e me formando. E aquele garoto pobre, sem perspectiva, pôde virar um exemplo. E a formar várias outras pessoas da minha cidade. Esta é uma das 21 milhões de histórias do Bolsa Família. Para garantir o benefício, mantenha seus filhos matriculados e frequentando a escola. Atualize a caderneta de vacinação e realize o acompanhamento pré-natal e nutricional das crianças menores de 7 anos. 20 anos do Bolsa Família. Mudando vidas, fazendo história. Brasil. União e reconstrução. Governo Federal. 뜨 flatale Abrea. Brasil.